Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Senhor, meu bem Glória a Deus Todos os irmãos, temos amigos Pelos que vieram aí do Capão Redondo Santo Amado Pastor, o Júnior vai olhar Aqui o Júnior Jeremias, eles vão ficar de olho Que eles vão pagar de cima de vocês Pronto? Ninguém canta, vamos ver esse grupo Só nesse povo Que ele, lá em cima O Júnior Jeremias Tá? A gente Geral, o Júnior Jeremias O Júnior Jcritich Qualquer pour des médicos E oän O Júnior Júnior A Gostadina Amém.